Um poste caiu em cima de um caminhão no perímetro urbano da BR-259. Isso foi em Aimorés, né? Ué, o poste caiu em cima do caminhão. Mas caminhão é alto. Pra danar também, né? A ocorrência foi registrada no bairro Rua Nova. Um caminhão que trafegava no local se inclinou. Aí, ó. Atingindo o poste, né? E depois seguiu o viagem. Mais tarde, o poste caiu em cima de uma carreta. Que passava no momento. Ah, o primeiro... Olha lá. É, apesar do impacto, ninguém ficou ferido, né? A queda provocou o corte de energia elétrica. O corpo de bombeiros e a polícia rodoviária federal também compareceram no local. Por que a rodoviária federal? É o trecho federal, será? Da 259? Não, o que compareceu lá foi militar rodoviária. Não, equipe. Confere pra mim aí. Porque esse trecho de Aimorés aí não é um trecho... Olha lá, é a militar rodoviária, exatamente. Com o desvio, o trânsito dentro da cidade ficou congestionado, formando longas filas. Tá aí, ó. Nossa, que perigo, hein? E o moço passando lá do lado de bicicleta, hein, Jairão? Olha lá. É, tá tranquilo, porque tá escorado, né? Sei lá, se esse trem sai do lugar ali, esse poste vem pra cima da cabeça. Eu não passo, não. Eu não passo, não. Alô, Amorés.